Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de cumprinhas de produtos de limpeza, Catarina Cumprinhas de produtos de limpeza, na verdade eu não sei se vocês vão gostar desse vídeo, mas... Mas se escatarem rápido Deixa ela aparecer, ela gosta de aparecer nos vídeos, né? Então, gente, eu não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo, mas se vocês não gostarem eu não vou gravar mais Mas eu tenho assistido alguns vídeos desse estilo e tô gostando bastante Então eu vou gravar pra vocês e a minha intenção não é que vocês fiquem comprando muitos produtos de limpeza Nem ficar mostrando as coisas que eu tenho, não é nada disso É que eu quero explicar pra vocês, porque geralmente eu tô mudando de coisas Quero comprar o mais barato, quero comprar o diferente, marca, marca, não fica me atraindo Eu gosto de comprar algumas coisas assim pela marca, mas coisas que eu já acompanho há muito tempo, coisas que eu já gosto há muito tempo Mas se tiver outra coisa que eu vou gostar também, que seja mais barato, pra mim vai ser ótimo também Então eu vou trazer pra vocês algumas coisas que eu comprei ontem no supermercado E que muitas foram mudanças que eu comprei, né? Eu comprei outras coisas pra experimentar Gente, pra começar eu vou falar sobre o detergente que eu gosto Eu gosto desse detergente aqui, da Limpol Mas essa vez eu só comprei um detergente da Limpol Porque detergente tá muito caro, gente Só aquele bar que é o pior detergente, na minha opinião Que tá R$1,00 e assim, só no açaí que eu vi Mas o detergente tá muito caro Então eu comprei um detergente esse mês E eu tô usando muito pasta de lava-louça Tanto é de coco, como aquela outra Que eu não sei se é marrom, bem, é marromzinho assim Então essa aqui é da marca Ruth E essa aqui eu paguei R$2,50 E o Limpol eu comprei pro R$1,39 Que tá muito caro o detergente Muito, muito caro mesmo Pra mim, detergente acaba muito rápido E deveria ser mais barato Aí eu comprei também o álcool O álcool normal, o álcool 70 Que eu sempre compro o álcool aqui pra casa A gente usa bastante Tanto o gel quanto esse líquido A gente usa muito E ele foi em torno de R$4,00 e pouco R$5,00 e pouco Eu achei caro demais também Depois eu fui no açaí e tava mais barato Eu comprei no Guarabara desse mês Aí eu comprei esse aqui também No mercado açaí Foi R$1,50, muito barato Eu nunca experimentei dessa marca Mas pra mim cloro é quase tudo igual Só o cloro em gel Que tende a ser melhor Por ele ser mais caro também E pela consistência desse gel Então eu comprei um A marca dele é da Clor Da Cor Então é esse daqui E foi R$1,50 Comprei também Falando em cloro Comprei o cloro em gel Da Airpik Esse aqui eu nunca testei Mas eu ouvi um menino no Instagram Falando que era bom E que a consistência dele era mais em gel Do que o Vim Eu tô acostumada ao gel O cloro gel da marca Vim E eu gosto muito Eu acho que ele é ótimo Ele me deixa muito branco O jejum da pia Eu tô sempre falando dele Tanto no Instagram Quanto no vídeo Que eu já mostrei pra vocês Dos meus favoritos Mas comecei que tava mais em conta Porque geralmente é assim Quando o produto Ele tá muito famosinho Quando o produto Todo mundo tá comprando Eles tendem a aumentar o preço E pra mim isso não é legal Quando eles aumentam Parece que eles Pra mim perde um pouco Da fidelidade Então eu passo a tentar mudar Encontrar outros produtos Mais baratos E dessa vez o Airpik Tava mais barato Tava R$6 R$5 e pouco R$6 no Guanabá Então eu comprei pra testar Se eu gostar Eu vou contar pra vocês Se eu posso até substituir Pelo Vim Se eu for mais barato Porque eu não sou muito Apegada nessas coisas não Eu troco de marca mesmo Aí eu comprei um produto Pra testar Que eu nunca usei antes Também que é da Lisoform Da Bombril E... Ele... Eu vi a Mamãe Amélia Falando sobre ele Nesse dia no Instagram Que ela tava limpando o box Ele é amoníaco Ele tem um cheiro realmente De amônio Ele é bem forte o cheiro Ela até recomendou abrir o... É... Pra janela Estar todo mundo sanejado Mas ele limpa assim Gente, instantâneo Tira aquela gordura do box Aquela gordura tende a ficar acumulando Acumulando E deixa o box muito ruim Então eu comprei Foi muito barato Eu paguei R$3 e pouco R$3,50 Esse aqui eu achei bem barato mesmo E ele é esse aqui Ele vem 500ml Eu vou testar E vou contar se é bom Mas a Bombril Geralmente ela tem Tem os produtos bem legais Tem os produtos ótimos Aí eu comprei também Esse Ufa aqui Que eu não gostei Pra ser sincera Minha tava falando Que o melhor na opinião dela É o... É o Baigon Né? Ela era usual Eu não testei Eu vou comprar pra testar Aqui na minha casa Tem muito mosquito Na outra casa Não tinha muito mosquito Mas essa casa tem muito mosquito A gente não pode mais ficar sem isso aqui E eu comprei da Ufa pra testar E eu achei O cheiro muito forte Eu achei que não matou na mesma hora O Rodolfo teve que passar duas vezes no quarto Ele detetizou uma vez Depois eu falei Bom, eu testei de um mosquito ainda Porque eles caíram Mas eles continuavam vivo voando Aí ele foi lá e passou de novo E assim Quando eu fui dormir Eu senti Engasgando aqui E o cheiro muito, muito forte O SBP Eu não achei assim Então o SBP ainda Na minha opinião É o melhor Porque é o que eu testei Mas eu vou comprar agora O Baigon Mas disse que é ótimo E ele foi E ele tava bem baratinho Ele foi R$5,50 Comprei também o Casa Eu não tinha experimentado Esse aroma aqui Eu gosto muito desse produto De cheiro na casa Eu sinto que o cheiro dele Realmente fica bastante tempo na casa Essa aqui é uma fragrância nova Eu ainda não tinha testado Eu gostei muito Achei o cheiro bem suave E como eu tenho produtos muito fortes Eu compro forte e suave Eu acho que isso aqui é bem suave Nossa Muito cheiroso mesmo Pra limpar a casa Gente, eu vou usar muito E ele é bem baratinho Ele é na faixa de R$3,50 Eu gosto muito Recomendo bastante Esse limpador perfumado Pra você passar o pano na casa Ou se você usar o Mobi Sequito Pra você passar com o Sequito Depois de você ter passado Por exemplo Um produto mais forte Pra limpar Ou então Pra uma limpeza não tão pesada Limpeza de conservação da casa Eu recomendo muito Porque ele dá um cheirinho bem gostoso Até pra jogar num vaso Mesmo Passar no banheiro Limpar as peças do banheiro Fica um cheiro bom Porque ele diz também Que ele é limpador geral da casa Aí eu comprei o Vantage Da Bombril também Que é um alvejante sem cloro Eu gosto bastante De ficar testando alvejantes Porque Eu não tenho esse negócio de marca Pra mim A gente serve da mesma forma Mas ainda não tinha testado Eu achei sinceramente Essa embalagem muito lisa E como eu gosto muito De produtos de limpeza Eu comprei também Pela embalagem Ele tem um cheirinho Fraco Não é forte Ele tem um cheirinho bem suave Mas um cheiro de produtos de limpeza Eu vou testar Vou contar pra vocês Todo mundo tá falando super bem Dessa linha da Bombril Nova E eu vou ver Que eu vou falar pra vocês O que eu vou achar Comprei a pasta cristal rosa Meninas Eu nunca tinha usado Essa pasta antes Essa pasta aqui foi R$2,50 E o Vantage foi R$4,50 Ela é assim mesmo Rosa Ela tem um cheirinho Um pouco Não é muito bom Esse cheiro não Não é ruim Mas também não é bom Ela é assim E ela tem uma consistência Bem terrosa Bem de areia mesmo Ela foi R$2,50 Muito barato Eu comprei na intenção De limpar o alumínio Da minha porta Porque ela diz aqui Que ela limpa grelhas Coifas De tecidos em geral E é eficaz na remoção de graxa Então Ela limpa o tecido em geral Eu vou testar Vou limpar Tem gente que usa pra lavar o banheiro Eu vou testar principalmente Nos negocinhos da minha porta Porque tem em casa Muita porta de alumínio Então eu vou passar Pra poder dar um brilho legal E foi R$2,50 Bem baratinho Eu encontrei pra comprar ontem Porque eu estava procurando Eu não achava Aí eu comprei o Downing O Downing eu já gosto Do cheirinho Agora tem uns novos Nos novos cheirinhos Mas Sinceramente eu sou bem apegada Nesse cheiro aqui Minha mãe sempre usava o Downing E eu Eu uso várias marcas Pra poder testar Mas eu gosto bastante Desse cheirinho aqui E ele é baratinho Até que ele não está tão barato assim não Eu acho que ele até Ficou um pouco mais caro Depois que ele ficou mais famoso Mas ele está custando R$6,00 Comprei o Bombril Eu sempre uso o Bombril Ou também uso o Topalha de Aço Que não seja o Bombril Mas eu acho que a Bombril Ela é boa Porque ela não Enferruja tão rápido Ela não fica preta tão rápido Então ela continua sendo Minha favorita ainda Mas eu também uso Outras marcas sem problema Ai foi Acho que R$2,00 Um e pouco É bem barato mesmo Eu acho que o Bombril Vocês conhecem Comprei o vinagre de álcool Colorido dessa vez Vinagre de álcool É uma coisa assim Que eu Eu compro dois tipos de vinagre Eu compro o vinagre de frutas E eu compro o vinagre de álcool O vinagre de álcool Na minha casa Fica como um utensílio de limpeza Fica guardado nos meus produtos de limpeza Porque pra mim Ele é um artigo de limpeza Até mesmo pra limpar a máquina de lavar Eu limpei antes de ontem Eu uso um litro de álcool De vinagre de álcool Jogo na máquina E faço o ciclo da limpeza O maior ciclo que tiver E eu uso pra limpar a máquina Uso pra limpar o box do banheiro Uso pra limpar a casa em geral Até dizer que é ótimo pra lavar roupa Mas eu fico com medo de passar o cheiro Eu mesmo não sabendo Que o cheiro depois vai sumir Não sei lá Eu acho que não me sinto muito confortável Pra lavar roupa Com o vinagre de álcool não Então o vinagre de álcool é bem barato Gente, R$1,50 Você compra o vinagre de álcool Compro também o Perfex Essa marca aqui é Esfri Bon Eu compro sempre Paninho Perfex Quando eu encontro aquele rolo Eu compro também Mas geralmente ele tá caro Porque ele já era mais barato Cinco e pouco, seis reais Eu até compro mais Passando o dia Eu acho que fica caro Eu não compro Então isso aqui é R$3,50 Eu sempre compro paninho multiuso Mas assim Eu compro uma vez por mês Ou talvez até duas vezes por mês De dois em dois meses Porque eu uso e lavo E boto o penduro e uso de novo Eu não uso e jogo fora não Pra mim ele tem um pouco de utilidade ainda Dependendo, por exemplo Tem o de limpar O rack da casa Limpar as quartas Tipo porta dos armários Porta da cama Os racks Mesmo do computador O rack da sala Tem os que eu uso pra limpar a bancada Os que eu uso pra pia Os que eu uso pro fogão Mas dependendo Eu uso Até ele ficar velho Quando fica velho Eu vou lá e jogo fora E uso novo Mas eu não fico usando e jogando fora Comprei algodão Normal R$3,00 De bolinhas Eu achei pouquinho Mas eu tava precisando E comprei no Guanabara mesmo Dessa marca aqui Cotobaby Dessa marca Cotobaby E algodãozinho Comprei duas caixinhas De cotonete Meu marido usa muito cotonete Na verdade ele queria usar mais que eu Eu uso pouco Por fazer maquiagem Eu deveria usar mais O Rodolfo conseguiu usar mais que eu Foi R$0,99 Eu achei barato Aí eu fui Comprei duas É da mesma marca Do algodão Essa marca aqui Cotobaby Comprei o Pantene Dessa vez eu comprei a linha completa Da Pantene Pra usar Assim completa Não Comprei os produtos essenciais Então Comprei Paguei R$11,00 no Guanabara E R$11,00 e pouquinho Acho que foi R$11,20 Alguma coisa assim E eu comprei o shampoo E condicionador Que é o shampoo grande Eu gosto do transparente Porque eu sinto que limpa mais O meu cabelo Do que o branco Cintilante Então Três vezes mais brilho Três vezes mais macio Brilho extremo 400ml É esse branquinho aqui E o condicionador Também Da Pantene E o condicionador tem 200ml Mas eu achei que foi um bom preço Comprei também a máscara A máscara de hidratação Eu vou sentir o cheirinho agora A Pantene é muito cheirosa A gente tem 300ml E é bem consistente também O produtinho Da Pantene Todo mundo conhece a Pantene Todo mundo deve gostar E comprei também Essa ampola aqui Da Pantene Que eu usava bastante Aquela outra Mas essa aqui é nova Eu nunca usei Mas eu tô super curiosa Pra usar Porque eu vi a Fabiola falando Que é ótimo Dá um mega brilho no cabelo E pra mim vai ser bom Porque eu vou poder usar duas vezes Já que eu tenho um pouquinho de cabelo Então eu vou quebrar Vou usar uma vez Vou deixar lá Então pra mim tem três ampolas Vão vir Seis Porque eu vou usar duas vezes Paguei seis e pouco Pra mim tá barato Porque eu já vi vender até dez reais Então foi um preço barato O creme de hidratação foi nove reais E o shampoo e condicionador foi onze Eu mudei pra Pantene Eu já usava a Pantene antes Mas aí eu comecei a usar a L'Oreal L'Oreal o tempo todo L'Oreal Tô assistindo que o meu cabelo Tá ficando um pouco oleoso Eu não sei se é porque Meu cabelo já acostumou Com a L'Oreal Não tá mais fazendo efeito Ou se eu tô usando direto E meu cabelo já não tá mais gostando Então eu fui lá e troquei E meu cabelo é esse tipo Sempre eu tô usando um produto diferente Pra testar E meu cabelo gosta bastante dessa mudança Como eu fiquei usando o L'Oreal direto Eu senti que meu cabelo já tinha se acostumado Tava ficando muito oleoso Não sei também se meu cabelo não se adaptou Mas eu voltei a usar da Pantene Eu gosto muito da Pantene Sempre gostei Não tenho o que falar mal Minha amiga também Cristina Fatima sempre usa Eu sempre fico Quando eu ficava vendo ela usar Eu ficava Ai que gostaria de usar a Pantene E eu comprei a Pantene pra usar de novo Então eu vou usar a Pantene de novo Comprei buchinhas de lava-louça Eu não conheço essa marca A primeira vez que eu tô usando É da Limpano Eu sempre compro da Scott Bright Eu sempre troco buchinha da minha casa Não vou dizer pra vocês que eu troco toda semana Eu conheço pessoas que eu troco toda semana Mas eu troco quando eu vejo que ela não dá mais pra usar Eu vou e troco Até porque a gente Eu sempre tendo muito cuidado Com bactérias e tudo mais Só que antigamente Na época dos meus avós O pessoal usava até com brilho Ficava lá velho Tudo enferrujado E ninguém morria As buchas não tinham nem buchas antigamente As pessoas não morriam por causa disso Então eu acho que realmente tem que trocar quando tem necessidade Claro que tem uma hora que a bucha grita por socorro A gente troca Mas quando não vem necessidade Eu não vou ficar trocando toda semana E também não fico fazendo isso de ficar fervendo a bucha Depois que usa Gente, isso é um saco Eu uso, lavo a louça Depois o máximo que eu faço é lavar a ducha Com o próprio sabão O próprio detergente E boto lá de novo Porque não fica muito com essa neura não Porque se você tiver que ter uma bactéria Ou você ter uma doença Você vai ter de qualquer jeito Então Né? Não tem muita diferença Aí eu comprei Sabão de coco Ai, a buchinha, gente Foi Eu acho que foi 3 reais Foi bem barato Vem Ó Leve 4, pague 3 Então acho que foi 3 e pouco 4 e pouco Eu não me lembro muito bem O preço não Mas tem 4 esponjas aqui dentro Tá? Comprei também Esse sabão de coco Gente, eu sempre compro sabão de coco Esse aqui eu não tinha Nunca comprei embalado assim Foi 1 real Sabão de coco é muito barato E é muito eficiente Porque a gente pode usar Em várias áreas da casa Então eu sempre tô usando Sempre tô trocando de marca Eu compro o que eu vejo na minha frente Eu sempre gosto de sabão de coco Então eu tô usando Sempre um sabão de coco diferente Mas sempre sendo sabão de coco Aí eu compro também Esse Esse Cheirinho pro vaso Né? Pra privada E eu gosto muito Desse desodor aqui Porque ele Além dele ser barato Ele tem um cheirinho muito bom Vou tentar mostrar pra vocês Como é que é Ele Isso aqui veio quebrado Ah, mas enfim Vou pegar um O inteiro aqui Vou jogar isso aqui dentro da descarga Aqui, ó É assim Vem o cheirinho E vem Esse negocinho aqui E cada um é um real Eu acho bem barato Por isso que eu sempre compro Dessa marca E eu acho que ele tem um cheirinho Bem gostoso Esse aqui é o verdinho E esse aqui é o Esse aqui é o Lavanda Fresh E esse aqui é a Lavanda Bouquet Então eu comprei esses dois Dessa vez Porque eu já tenho outros Guardados no armário Comprei também Esse sabonete íntimo Da marca Silvete Silvete Floral Do cheirinho floral Deixa eu ver o cheirinho dele mesmo Tem um cheiro bem Bem, bem Suave Eu paguei nele Acho que R$10 Porque eu sempre usava Dermacid Eu adoro Dermacid Eu acho que é um Sabonete íntimo Pra mim é o melhor que tem Mas eu não sou muito presa a marcas Não Como eu vi que o Dermacid Tá ficando muito famoso Tá ficando muito caro Eu já tenho Dermacid R$10,20 Eu não vou comprar Porque pra mim Não vai valer a pena Porque eu uso todo dia E sempre tem que ter uso diário mesmo Eu acho muito caro Pra ficar usando todo dia Vai acabar muito rápido E quando tá barato Eu compro Quando tá caro Eu procuro outro Pra testar Eu tava até usando O da Protex Tava gostando bastante Mas dessa vez Eu não encontrei pra comprar Por isso que eu não comprei Mas eu tava gostando bastante Também é baratinho E eu comprei isso Comprei mais do que Comprei esse cheirinho Aqui de limpeza Eu gostei dessa embalagem Sinceramente Eu comprei mais pela embalagem Mas ele tem um cheirinho Bem gostoso também Foi R$1,99 E também o preço Me levou a comprar Ele tem um cheirinho Ele tem cheiro Nesses negócios aqui Ó, gente De botar no banheiro E dar cheirinho E eu comprei realmente Na intenção de jogar no vaso Porque eu gosto de Produtos que são coloridos Assim Me atrai bastante Então ele é da marca Fúria Ele diz que tem Perfume prolongado Ação perfumada prolongada Ele é o limpador perfumado E é pra limpeza geral Também da casa Mas eu comprei Na intenção de jogar no vaso E ele é bonitinho Vem em 500ml É bastante produto, né E pra terminar Eu comprei O sabão em pó Ice Eu nunca usei Ice Gente Nunca, nunca Na minha vida Eu sempre uso Ou o Omo Ou o Ariel Ou o Aquele outro Gente, como é que fala O nome dele Ai meu Deus Aquele que... Mas assim Eu gosto bastante do Omo Pra mim o Omo É ótimo Mas o Omo Também tem aquele negócio Tá ficando muito Muito, muito, muito caro E eu tento substituir Uma coisa Quando ela tá muito cara Porque eu acho que outros produtos Fazem a diferença também Outros produtos Dá pra usar Eu tô deixando o Omo Como um artigo de luxo Aqui em casa Tô usando mais roupas brancas Tô usando mais Quando eu acho necessidade Então eu comprei Alguns mais baratinhos Pra testar E tô gostando bastante Daquele... Eu não sei como é o nome dele Gente, ele fez até em líquido Agora Eu esqueci o nome mesmo Vou deixar o nome dele O Surf O Surf Então eu tenho o Surf líquido Tenho o Surf em pó mesmo E eu gosto bastante Desse sabor em pó Sempre uso E deixo uma guardagem Pra comprar uma roupa mais especial Porque o Omo Aqui em casa Eu não tô mais conseguindo Só comprar pra lavar roupa geral Porque eu acho que tá muito caro E quando tem uma promoção Às vezes o Anabala Faz uma promoção ótima Põe 2kg por 10 reais Eu vou lá e compro Eu adoro Mas quando eles não fazem isso Eu não compro Porque eu acho que não tá valendo a pena Tá ficando muito caro E tem outras marcas Que estão ótimas A Ariel, por exemplo Tá top Batendo de frente Com o Omo Então pra mim Tá valendo mais a pena Comprar os mais baratinhos Pra testar E deixar um guardado no armário Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você se inscreve aqui no canal Agora não é inscrito Se inscreva aqui embaixo Deixe seu comentário Me siga nas redes sociais Eu tenho no meu Instagram Que eu tô sempre postando alguma coisa Sobre casos Sobre dicas de limpeza Sobre dicas de algum produto de limpeza Tem uns produtos que eu vou testar E eu vou dar o meu parecer Lá no Instagram Me sigam no Instagram também Entre na minha fanpage E como é esse link lá Se vocês querem mandar Se você quiser mandar uma mensagem pra mim Mais pessoal Pode colocar aqui no meu e-mail Vou deixar o meu e-mail pessoal Aqui embaixo Na caixa de informações É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau